Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 27 de março de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, querido peixes, o universo envolve você com uma onda de energia transformadora, levando você a reconhecer sua força interior e o poder que reside em sua gentileza e empatia. Embora você possa se sentir em um momento de vulnerabilidade, é crucial lembrar que dentro de você existe uma capacidade incomparável de influenciar positivamente o seu ambiente. A presença do imperador e do cavaleiro de paus em sua esfera cósmica sinaliza um convite para tomar as rédeas com confiança, apesar das dúvidas que possam surgir. A situação atual pode fazer você sentir que está abrindo mão de seu poder, mas é importante perceber que você tem mais controle sobre sua vida do que pensa. Este momento exige que você abandone o ego e se conecte com o seu verdadeiro eu, aquele eu autêntico e cheio de luz que espera sob as camadas de insegurança e medo. O aparecimento do 2 de ouro sugere um apelo para encontrar o equilíbrio, lembrando-lhe que a chave para superar a indecisão é abraçar a sua capacidade inata de se adaptar e fluir com a mudança. O oito de paus entra em sua vida como um lembrete de que as oportunidades estão prestes a se acelerar, apresentando desafios que o convidam a sair de sua zona de conforto. O universo incentiva a agir com ousadia e entusiasmo, deixando para trás qualquer hesitação que o impeça. Sua capacidade de liderar com bondade e compaixão será sua maior força nesta jornada, transformando o que você antes considerava pontos fracos em seus ativos mais valiosos. A conversa celestial de hoje convida você a mudar a narrativa em torno de suas inseguranças, usando seus traços empáticos como fontes de poder. Ao se deparar com novas informações ou situações, mantenha-se firme na sua autenticidade, permitindo se lidar com o que vier com graça e convicção. Este é o momento para se afirmar, lembrando que o que você percebe como fraqueza é, na verdade, a essência do seu verdadeiro eu. A presença do Espírito do Leão e da Carta da Prosperidade sugere que você está no limiar de um novo começo repleto de liderança sábia e oportunidades de abundância. Questione quaisquer dúvidas sobre sua capacidade de liderar e permita-se sentir a confiança que emana do seu espírito. Este é o momento para se reconectar com suas paixões e usar sua experiência de vida como um catalisador para o sucesso e a realização. Por fim, o Espírito da Libélula lembra você de manter a mente aberta e buscar as sincronicidades que o universo coloque em seu caminho. Esses sinais são indicadores de que você está no caminho certo, guiando-o em direção a milagres e oportunidades à espera de serem descobertas. Abrace a alegria e a curiosidade infantis, permitindo-se ser guiado pela diversão e pela paixão em direção ao seu verdadeiro propósito. Hoje, peixes, você é chamado a lembrar que é um imã de magia e maravilhas, capaz de atrair para você tudo o que deseja com sua alegria e paixão pela vida. O universo apoia você em cada passo do caminho, convidando-o a viver a sua verdade e a brilhar com sua própria luz. Leitura de tarô de hoje para o seu signo A carta de ação indica que, após um período marcado pela lentidão do retrógrado de mercúrio, você está prestes a experimentar um impulso significativo. Projetos que pareciam estagnados ganharão vida e as viagens provavelmente desempenharão um papel crucial nesse movimento. Esse dinamismo é especialmente relevante no início do novo ano, sinalizando que os planos e sonhos que você tem começarão a se concretizar com maior rapidez e clareza. O mágico e o espelho revelam que algo grande e significativo está para se manifestar em sua vida. Esta carta fala da magia de reconhecer e conectar-se com sua chama gêmea, ou de um relacionamento profundamente espiritual e kármico. A presença desta energia sugere que o amor e as conexões pessoais serão temas centrais, oferecendo-lhe a oportunidade de vivenciar uniões transformadoras de vidas. A carta da paciência, junto com a influência da retirada de mercúrio, lembra a importância de esperar o momento certo. É um chamado para manter a calma e a fé de que o que você deseja se manifestará no devido tempo. Esta mensagem é reforçada pela presença do pentagrama, indicando que os resultados esperados poderão ter um impacto significativo na sua estabilidade financeira e material. A jornada sugere uma mudança significativa de cenário ou um encontro importante com alguém de um lugar distante. Este evento tem o potencial de mudar o curso da sua vida, possivelmente relacionado ao sentimento de destino compartilhado ou a profunda conexão espiritual com outra pessoa. O cavaleiro de espadas alerta para mudanças rápidas e novidades inesperadas, principalmente em questões jurídicas ou burocráticas. A energia deste senhor sugere que você está pronto para enfrentar essas mudanças de frente, com agilidade e determinação. A torre e o eremita juntos sugerem que um período de introspecção levará a importantes revelações e mudanças. Podem parecer abruptos ou desafiadores, mas são necessários para o seu crescimento e evolução pessoal. Eles estão guiando você para uma nova etapa de vida mais alinhada com seu verdadeiro propósito e desejos. Por fim, a carta do julgamento e o sumo sacerdote encerram a sua leitura com uma mensagem poderosa de redenção e bênçãos divinas. Você está sendo chamado a liberar o julgamento e o medo, a abraçar o seu poder e a se permitir ser autenticamente você. A presença destas cartas sugere que você está no limiar de um profundo despertar espiritual, onde milagres e manifestações dos seus sonhos mais profundos estão prestes a se tornar realidade. Resumindo, peixes, esta leitura convida você a abraçar o equilíbrio, a ação e a paciência, enquanto se prepara para as mudanças significativas que virão. Confie que o universo está guiando você para o seu verdadeiro caminho, cheio de amor, amor, realização e bênçãos. Mantenha seu coração e sua mente abertos para o que está prestes a se manifestar e lembre-se de que cada passo que você dá faz parte de sua incrível jornada para a autodescoberta. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, peixes, o universo destaca o seu potencial para alcançar uma prosperidade significativa através da autenticidade e confiança nos seus talentos únicos. O aparecimento da carta da prosperidade sugere que novas oportunidades financeiras estão no horizonte, esperando que você tome a iniciativa. Este é o momento ideal para avaliar suas habilidades e paixões, considerando como elas podem se tornar fontes de renda ou abrir portas para novas aventuras comerciais. A energia do imperador na sua leitura de hoje impulsiona a visão estratégica e uma liderança forte, o que é essencial para qualquer empreendimento financeiro que você decida embarcar. Ele reconhece sua capacidade de tomar decisões acertadas e confia em seu julgamento, isso será fundamental para o seu sucesso financeiro. A sorte está do seu lado, mas exige que você haja com determinação e propósito. Sua natureza empática e sua capacidade de se conectar com outras pessoas também desempenham um papel crucial no seu caminho para a abundância. Sua capacidade de compreender e responder às necessidades dos outros pode ser seu maior trunfo, abrindo portas para oportunidades lucrativas que ressoam com seu verdadeiro eu. Não subestime o poder da sua suavidade e gentileza como ferramentas para o sucesso financeiro. Lembre-se, peixes, a sorte favorece os corajosos. Este é o momento de dar passos ousados em direção aos seus objetivos financeiros, aproveitando as oportunidades que se apresentam com otimismo e fé em suas capacidades. O momento e os sinais do universo estão a seu favor, guiando-o em direção à prosperidade e ao sucesso financeiro que você merece. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 27 de março são 11, 45, 22, 51, 26, 33. Amor diário No reino do amor, peixes, hoje você é chamado a abraçar sua natureza compassiva e empática, pois essas qualidades o guiam em direção a conexões profundas e significativas. Sua capacidade de liderar com gentileza e consideração repercute fortemente em seus relacionamentos pessoais, atraindo para você pessoas que valorizam e admiram sua autenticidade e profundidade emocional. O universo encoraja você a se comunicar com o coração, usando sua suavidade e bondade inatas como sua força. Essa honestidade e vulnerabilidade abrirão novas portas em seus relacionamentos atuais ou guiarão você em direção a um novo amor que ressoe com seu verdadeiro eu. É hora de deixar de lado as inseguranças e abraçar plenamente o que o torna único. Para os solteiros piscianos, o aparecimento do cavaleiro de pau sugere a chegada de novas aventuras amorosas, possivelmente com alguém que compartilhe sua sede de vida e seu desejo de explorar o desconhecido. Mantenha a mente aberta e esteja preparado para que o amor o surpreenda de maneiras inesperadas. Para quem está em um relacionamento, este é o momento de aprofundar o vínculo, lembrando que a força da sua conexão é baseada na autenticidade e na aceitação mútua. Comemore as diferenças e encontre alegria em crescer juntos, guiados pela comunicação honesta e pela compreensão empática. No trabalho No ambiente de trabalho, Peixes, hoje se destaca seu potencial de liderança, impulsionado pela sua capacidade de orientar com empatia e compreensão. O imperador chama você para assumir papéis de autoridade com confiança, lembrando-lhe que sua força reside em sua gentileza e em sua capacidade de se conectar com outras pessoas em um nível emocional. Este é o momento ideal para avaliar sua trajetória profissional e considerar como seus valores e paixões podem se alinhar melhor ao seu trabalho. A presença do cavaleiro de pau sugere que mudanças emocionantes estão por vir, encorajando você a assumir riscos calculados e explorar novas oportunidades que ressoem com seu espírito autêntico. A comunicação eficaz será o seu aliado mais forte no trabalho, permitindo-lhe expressar claramente as suas ideias e visões. Use sua habilidade natural para inspirar e motivar outras pessoas, criando um ambiente de trabalho colaborativo e de apoio que reflita seus ideais. Lembre-se, peixes, que o seu sucesso profissional não é medido apenas pelas suas conquistas individuais, mas também pelo impacto positivo que você causa nas pessoas ao seu redor. Este é o momento para brilhar, não apenas como um líder competente, mas como uma força unificadora que promove o crescimento e harmonia no seu ambiente de trabalho. Saúde Seu bem-estar físico e emocional assume especial importância hoje, peixes, com o universo lembrando você da importância de cuidar de si mesmo com a mesma compaixão que oferece aos outros. Integrar práticas de autocuidado em sua rotina diária é crucial para manter sua energia e clareza mental. A meditação e a atenção plena são ferramentas poderosas para se conectar com o seu eu interior, permitindo-lhe ouvir as necessidades do seu corpo e espírito. Esta abordagem introspectiva irá ajudá-lo a identificar e liberar qualquer tensão ou estresse que possa estar segurando, promovendo um estado de calma e equilíbrio. A atividade física, seja através de yoga, natação ou caminhadas na natureza, mostra-se uma forma essencial de fortalecer a conexão corpo-mente. Essas atividades não só melhoram a saúde física, mas também oferecem espaços de reflexão e conexão espiritual. Nutra o seu corpo com alimentos que energizam e rejuvenescem, lembrando que o que você come tem impacto direto no seu bem-estar geral. Este é o momento para ficar atento aos seus hábitos alimentares, escolhendo opções que reflitam respeito e cuidado com o seu ser. Família e amigos No círculo familiar de peixes, ressoam temas de comunicação e conexão profunda. Este é o momento para fortalecer os laços com seus entes queridos, compartilhando abertamente experiências e emoções. Sua capacidade de ouvir e compreender a nível emocional fortalece as relações familiares, criando um ambiente de apoio e amor incondicional. Conflitos ou mal-entendidos podem ser resolvidos com empatia e paciência, lembrando a importância de abordar situações difíceis com compreensão e cuidado. Sua natureza empática serve como ponte para a reconciliação e harmonia. É também um momento de celebrar as alegrias e conquistas da sua família, reconhecendo como cada membro traz sua luz única ao tecido familiar. Esses momentos de celebração fortalecem o sentimento de união e pertencimento, lembrando a beleza da sua rede de apoio. Para aqueles piscianos que buscam curar relacionamentos familiares tensos, o universo oferece clareza e orientação. Abra seu coração para as possibilidades de cura e renovação, sabendo que o amor e a compreensão podem transformar as dinâmicas mais desafiadoras. Compatibilidade Hoje, peixes, você encontrará uma ressonância especial com signos de água como câncer e escorpião, que compartilham sua profundidade emocional e intuição. Essas conexões oferecem compreensão e apoio, permitindo que você se expresse livremente e compartilhe seu mundo interior sem reservas. Com os signos de terra, especialmente touro e virgem, você pode encontrar um equilíbrio entre sua fluidez emocional e sua estabilidade prática. Esses relacionamentos ensinam o valor da paciência e da construção de bases sólidas em todos os aspectos da sua vida. Interagir com signos de ar, como gêmeos e aquário, convida você a explorar novas perspectivas e a se comunicar de maneiras inovadoras. Embora possa haver desafios em harmonizar as suas emoções com a sua natureza mais intelectual, estas relações estimulam o seu crescimento e expansão. Os signos de fogo, como ares e leão, desafiam você a sair da sua zona de conforto e abraçar sua bravura e paixão. Embora a intensidade dessas dinâmicas possa ser avassaladora, elas também oferecem a você a oportunidade de aprender sobre o poder da ação e da autoafirmação. Sua cor da sorte hoje A cor do dia para você, peixes, é o azul celeste, que simboliza tranquilidade, clareza e conexão espiritual. Esta cor envolve você em uma aura de calma e lembra a importância de manter a paz interior. O azul claro incentiva você a se expressar com honestidade e confiança, refletindo sua verdadeira essência. A frase do dia Na suavidade está sua maior força. Esta frase ressoa com a sua jornada hoje, lembrando-lhe que a sua gentileza e compaixão são os seus bens mais poderosos. Enfrente os desafios do dia a dia com a convicção de que a sua natureza empática é a chave para superar obstáculos e criar mudanças positivas no seu ambiente. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!